Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Mano, eu comprei o narguile mais barato do mundo Então rapaziada, eu tava falando Eu comprei o narguile mais barato do mundo Não sei se é do mundo, mas eu acho que é Mano, eu paguei R$80,00 esse narguile, rapaziada Não sei se ele funciona bem, não sei se ele carbura Não sei como é que é Não vi o narguile ainda, rapaziada Primeira vez aqui Mas, ó, vou começar aqui mostrando o Roche O Roche é da Moon, acho que é isso, não tô enganado Ah, o Roche pra R$70,00 Do narguile Tá melhor do que o nosso, amor É que você quebrou, mas, ó Eu gostei, eu gostei do Roche Ó, rapaziada O Roche Já vem com a borrachinha já, ó Essa borrachinha é pra ela sair, rapaziada Ó, ela sai Ela sai, ó Já vem com a borrachinha já É bem difícil de eu encontrar o narguile que já vem com essa borrachinha do Roche Ó o jeito que tem embalado aí Ó Até mesmo Rapaziada, lembrando Foi R$70,00, velho Tá ótimo esse narguile Ó, o respiro dele é acoplado Ele não rosquei igual os dos outros normais, ó Tá vendo? E a bolinha Tem bolinha? Tem, tem uma bolinha Não sei se é de metal, ó Não sei se dá pra ver certinho Tem uma bolinha aqui Ah, não dá Mas eu não sei se é de metal Eu não sei do que que é Ó, ele é inteiro de plástico Só essa parte aqui é de alumínio A Downsting dele é de alumínio E o corpo dele inteiro é de plástico É bonitinho, velho, ó Ele é pequenininho, mas é por causa do narguile Ó, rapaziada O vaso dele é de vidro, mano Ó E já vem com a borracha aqui também A borracha de vedação no vaso Ele é inteiro de vidro Ele é o modelo aladinho Nossa, eu não tô enganado Eu não tô enganado, rapaziada Ele é o modelo aladinho Não lembra o certo Ó, rapaziada Vou montar ele aqui só pra vocês verem Não vou acender ainda Mas Vou montar só pra vocês terem uma ideia Como é que é Ó, o pratinho dele é bem pequeno O rochezinho também aqui, ó Ele é meio solto Não sei se dá pra encaixar direito Não Tô entendendo muito bem Aí a borracha da contrapiteira Já vem aqui nela Esse encaixa aqui, ó Mano, esse é o marguile, velho De 70 reais Não tá ruim Mas, rapaziada Eu não vou mostrar agora Neste momento pra vocês Mas já já eu vou acender ele Só pra ver se ele vai carburar Ou se não vai Não sei como é que funciona ele Que básico, velho Pra você que não quer gastar muito dinheiro Pro narguile, que não fuma tanto Olha a diferença Desse narguile que é inteiro de plástico E esse daqui que é um Amazon Filter Que ele é inteiro de metal E é uma parte de madeira Meu, é bem Esse narguile é bem básico, velho Pra quem quer começar no narguile E não quer gastar tanto dinheiro É um narguile custo-benefício total E eu volto com vocês Quando eu montar ele pra fumar Pra ver se vai carburar ou não vai Valeu, fui Então, mano Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui É, filha Filha Olha, tá assistindo aqui? Tá mamalhão Parou Mas então Mano, vocês viram aí Eu já tinha gravado Tinha gravado Eu comecei e fiz o unboxing Do narguile mais barato Que eu achei no Mercado Livre Eu acho que é o narguile mais barato De todos os lugares possíveis, mano Rapazada, eu paguei 70 reais, velho Quem precisar do link Quem for comprar Quem achar da hora Eu não montei ainda Eu não fumei nele Eu vou acender ele agora Pra ver como é que é Mas eu acho que já é o narguile Melhor custo-benefício que tem Porque, mano 70 reais, velho Vem tudo Vem o kit completo Eu vou mostrar pra vocês Fazer, eu tô sozinho Então eu vou tentar Mostrar pra vocês Tudo certinho Fazendo rocha Fazendo as coisas Mas é meio complicado Mas eu vou tentar ao máximo Mostrar pra vocês Não tenho o que reclamar do narguile Apesar do corpo ser de plástico Eu não sei se dura tanto tempo Por causa do calor do rocha Do narguile e tal Não sei Não sei o que que vai dar Mas tá bom Vou montar aqui pra vocês Já volto com vocês Explico o melhor sobre a minha guia Fui Reaching for a minha guia Reaching for a minha guia I wonder where you are Tchau, tchau. Montei o narguilha aqui, mano, lembrando, eu não sei se vai carburar, eu não sei, não sei como é que vai ser, eu não sei de nada, rapaziada. Deixa eu colocar a luzinha aqui na minha cara pra ver se fica melhor. Rapaziada, eu não sei de nada, de verdade, eu não sei se o narguilha vai carburar, ó, ele é inteiro de... Deixa eu virar aqui pra você. Eu assoprei a primeira vez um pouco forte e subiu a água, eu não sei como é que vai ser, mas tá tudo bem, rapaziada, vamos ver aí. Mas, mano, de verdade, pra quem não quer gastar muito dinheiro, ó, ele já vem com a piteirinha já, ó, desculpa aí, rapaziada. Ó, ele já vem com a piteirinha, ele vem com a contrapiteira também. Esse corpo aqui, ó, ele é inteiro de plástico, só dá um steam que vai com contato com a água que não é de plástico, é de alumínio, se eu não tô enganado. Rapaziada, eu misturei duas essências, eu misturei a Zeus com a Hermes, ela é bubblegum, na verdade ela é, é, bubblegum com cold mint, que é a menta cremosa, tipo uma coisa assim, eu não sei muito bem. Mas são essências da Smirna, muito boa, véi, eu recomendo pra cacete. Eu fumo no meu outro narguilha aqui, ó, que tá aqui. Eu fumo nele. E, mano, lembrando, se vocês quiserem ter vídeo desse narguilha de 70 reais versus esse daqui, que custou um pouquinho mais caro, foi quase 10 vezes do valor daquele ali, rapaziada. E, meu, eu vou esperar o Hot acender aqui, o anjo acender, e vamos ver se carbura bem ou se não carbura, vamos ver como é que é. Porque eu paguei 70 reais nesse narguilha, mano, 70 reais. E quem precisar do link aí e for comprar, é só chamar aí o nome do Insta, vai tá aqui embaixo, eu mando pra vocês. E a loja entregou super rápido, eu comprei na sexta, entregou já no sábado, rapidão. Então, mano, recomendo, recomendo, vamos ver aqui, se eu vou mudar de opinião, vamos ver. Ó, tá acendendo, tá acendendo aqui. E, mano, desculpa a gravação, rapaziada, é que eu tô sozinho aqui, meu primo, ele tá trampando agora, então ele não tá conseguindo fazer os vídeos comigo. Então, essa semana, os vídeos vai, assim, na verdade, muito tempo, os vídeos vai ser somente eu, então me perdoa se eu não conseguir gravar certinho. No começo, foi minha namorada que me ajudou, mas ela tá meio dispersa, o dia ainda eu... Não, vocês vão ver, vocês já viram, na verdade, né, mas tá tudo bem. E aí, rapaziada, ó. É, pra quem não quer gastar muito dinheiro, compensa. Só não pode assoprar muito forte. Tá acendendo ainda, tá acendendo ainda. Mas não é ruim não, rapaziada, não é ruim mesmo. De verdade, é um narguile que eu compraria pra levar pros rolê, pra levar pra sítio, pra praia. É um narguile que eu compraria. Fácil, de verdade. E comprei, né. Como não só compraria, como eu comprei ele. Ó, o rochazinho dele é muito bacana. Esse vaso é muito bacana, então, tipo, se você quiser mudar a Steam dele, você pode mudar. Pode colocar um Triton Zip, pode colocar um Amazon, qualquer outro narguile pequeno, porque o vaso é pequeno. Mas, mano, pra R$70,00 esse daqui tá maravilhoso. De verdade. Gostei. Melhor custo-benefício. Acho que foi... Eu pesquisei muito, pesquisei muito. Eu achei um narguile que é bem mais barato que esse, mas só que ele é a narguile de mão. Ele é o menor narguile do mundo, real, rapaziada. Ele é um narguile, mano, pequenininho assim, ó. Mangueirinha, ela vem junto com o narguile em si, tá ligado? É muito pequeno. Vou... Se vocês gostarem, eu vou trazer um vídeo sobre ele. Eu vou comprar ele, eu vou trazer um vídeo, porque é baratinho. Mas esse narguile aqui, eu pesquisei muito, porque tinha uns que estavam indo na 85, 80. Eu falei, mano, eu vou achar o mais barato ainda, pra realmente ser o mais barato que eu encontrar. E, mano, não me decepcionou, não. Não me decepcionou. Eu não sei que marca que é. Eu não... Não vi na... Não quer gastar dinheiro, ou quem tá sem dinheiro, porque realmente, tipo, rapaziada, comprar um narguile hoje em dia é muito caro. E, meu, gostei. Eu gostei. Eu recomendaria, recomendaria. Eu só não gostei que o corpo é de plástico. Mas, não interfere muita coisa, porque o carvão não fica tão em contato com a Steam. Então, não tem tanto negócio. Só não pode deixar muito tempo o carvão no pratinho aqui, ó. Porque, se não, pega na... Na Steam, que tipo, eu acho que daí dá uma zoada. Mas... Tá cumprindo o que promete, né, rapaziada? Que é carburar, e é isso que eu tenho certeza que muita gente veio ver se faz. E faz. Faz. Realmente. Eu vou trazer um vídeo, se vocês gostarem, né, de contato de narguile, eu vou trazer um vídeo dele pequenininho, contra o meu narguile médio. Ele não é o grande, é o médio. É o Amazon Future versus o narguile de 70 reais, tá, rapaziada? Mano, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. Valeu. Falou. E, mano, já deixa o sinto dedo no like aqui. Se inscreve no canal e compartilha pra geral. Vamos tentar bater 2.500 inscritos. Eu sei que já tá perto do final do ano. Não vou conseguir essa meta. Mas tá tudo bem. A gente corre atrás ano que vem. Mano, vai ter muito conteúdo top. Nossa senhora, velho. Aguarde aí que vocês vão ver, rapaziada. Muito obrigado. E, mano, quem gostou do narguile, pode comprar. Não me arrependo de ter comprado. Foi 70 reais e não me arrependo de ter comprado outro narguile básico, assim. Tipo, mano, um narguilizinho pra você levar pro rolê, pra praia, levar pro sítio. Pra não ter B.O. de você, né, sei lá, acabar quebrando outro narguile seu, que seja caro. Essas coisas. E, mano, tamo junto, valeu, falou e fui.